No dia 2 é todo mundo e a mesma voz, vai pai, vai tia, filhas, netos e os avós. Vai branco, preto, pobre, rico, em casa quieta, é que eu não fico, indie, LGBT. Não pode faltar você, o Brasil somos todos nós, juntos contra o mesmo algoz. No dia 2 é todo mundo e a mesma voz. Fora Bolsonaro!